Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre uma técnica para você utilizar a fim de evitar que você cometa erro na sua vida. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, Empreendedor e Noma Digital. Hoje estou falando aqui de uma praia paradisinha que se chama Nakpan, nas Filipinas, e resolvi fazer mais esse vídeo aqui para você entender uma técnica que eu venho utilizando na minha vida um grande filósofo que vai poder te ajudar a evitar erros na sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever por aqui, porque ainda vou fazer vários outros vídeos com essa pegada, beleza? Então, você já parou para pensar que toda vez que você cometesse um erro, se alguém que você admirasse muito, que você estimasse muito, tivesse ali do seu lado, você não faria? Pense na imagem de alguém que você respeite muito, que você tem uma admiração muito grande, mas que seja uma autoridade para você e lembre dela sempre quando você for cometer um erro. Se ela estiver do seu lado como uma testemunha, você acha que realmente você faria a mesma coisa? E esses erros podem ser simples mentiras, omissões, crimes grandiosos também, mas não importa o que for contra a sua ética, contra a sua educação, Se nesse momento você imaginar essa pessoa como seu protetor, estando ali do seu lado, mesmo que na sua cabeça, testemunhando a sua ação em relação àquele erro, eu tenho certeza absoluta que você vai pensar duas vezes antes de cometer. Ele vai agir quase como seu super ego te protegendo de cometer algo que vá contra os seus princípios. Isso pode ser muito forte, porque simplesmente ao você trazer consciência para o momento ou onde você esteja prestes a cometer esse erro, isso já vai te ajudar a eliminar uma série de possíveis erros na sua vida. Se de repente você ajudar muitas pessoas no seu caminho, você conseguir ser fonte de inspiração para vários outros, de repente o papel que hoje você está imaginando para alguém como sua testemunha, você vai se tornar essa testemunha para outros. E como Seneca dizia, feliz é o homem que consegue fazer os outros melhores, não apenas quando está em sua companhia, mas também quando está em pensamentos. Então é isso, galera, um videozinho aqui rápido nesse paraíso só para trazer mais uma técnica para te ajudar a minimizar a quantidade de erros na sua vida. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal porque ainda vou fazer vários vídeos para essa pegada. Não se esqueça, se você quiser acompanhar também os nossos destinos e as viagens que a gente vem fazendo, é só me seguir lá no Instagram, arroba iampebordes. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão da FIT experimental lá no meu site, é só clicar no The Strength e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como modelar um lifestyle com mais sentido e liberdade, beleza? Até a próxima!